Música Dados de agenda telefônica em celular não estão abarcados pela proteção constitucional de sigilo. A decisão é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do STJ entendeu ser válida a prova produzida a partir da agenda telefônica de um investigado, cujo acesso ocorreu durante a abordagem policial e sem autorização judicial. Para os ministros, os dados da agenda do celular não estão sob proteção constitucional do sigilo telefônico ou de dados telemáticos. Com esse entendimento, a turma reformou a corda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que absolveu dois homens presos em flagrante por tráfico de drogas. Para a Corte Estadual, a prova obtida por policiais militares a partir da agenda telefônica do celular de uns acusados seria nula, já que o acesso aos dados ocorreu sem autorização judicial. De acordo com o processo, os policiais realizaram o flagrante da venda de drogas e localizaram na agenda telefônica de um dos envolvidos o número e o nome de indivíduos ligados ao tráfico. O Ministério Público interpôs recurso especial no STJ, onde o relator, ministro Joel Ilampa Sjornik, lembrou que a jurisprudência da Corte considera ilícitas as provas obtidas mediante devassa nos dados de aparelho celular, sem prévia autorização judicial. No entanto, o ministro observou que recentemente a quinta turma estabeleceu distinção entre essas informações protegidas por sigilo constitucional e os dados constantes da agenda de contatos e do registro de chamadas. O relator citou ainda o artigo 5º da Constituição, que veda o acesso a dados decorrentes de interceptação telefônica ou telemática, ainda que armazenados no aparelho celular, sem a correspondente autorização judicial. Todavia, o ministro destacou que a agenda de contatos telefônicos não se inclui nessa proteção, por ter sido compilada pelo proprietário do celular, pois essas informações não são decorrentes de comunicação telefônica ou telemática.